As disciplinas para o segundo semestre já estão disponíveis no Portal do Aluno. E você, já sabe o que vai cursar? O período de rematrícula já está rolando. Eu já fiz a minha, por isso eu estou com esse cachecol. E você, não deixe de bobeira. Faça a rematrícula até o dia 17 e ganhe esse cachecol. E você, já sabe o que vai cursar?